Meu nome é Alessandro Mora Zagato, sou docente na UNESP de Bauru, na Faculdade de Ciências, no Departamento de Educação Física e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fisiologia e Despeito Esportivo. E na data de hoje, estou aqui para apresentar um trabalho publicado pelo nosso grupo esse mês, na revista de Armstrong Condicional Research, uma importante revista da área, onde nós mostramos que a realização de saltos como estratégia de aquecimento em altura de 80 a 60 centímetros de drop jump, é capaz de melhorar o desempenho esportivo no ciclismo e aí, consequentemente, a gente pode extrapolar esses achados para outras modalidades em geral de atividades similares ao que acontece no ciclismo. Esse artigo desenvolvido pelo Rodrigo, ele tem o título do aumento da performance no ciclismo após drop jumps, pode ser atribuído a um potencial pós-ativação e aumento da capacidade de anaeróbico. Essa potencialização pós-ativação é uma estratégia de melhoria da funcionalidade do músculo para que ele consiga gerar mais tensão, gerar mais força. E essa potencialização, que a gente chama por PAP, ela pode ser gerada por qualquer estímulo de alta intensidade e curta duração na musculatura, através de choque, por exemplo, ou através de saltos, ou através de levantamento de peso em atividades de alta potência, e consequentemente, nós temos uma melhoria da função muscular na geração de força, no entanto, nós temos aí uma fadiga residual derivada desse estímulo anterior, e com um período pequeno de tempo de recuperação, isso acaba, onde essa fadiga residual é dissipada, nós temos um ponto de melhor tempo, do melhor desempenho esportivo gerado pela pessoa. Os fatores que explicam essa potenciação pós-ativação são três, uma delas é uma energização da cadeia leve de miosina, a miosina é a proteína que faz a contração no músculo e que gera tensão, e você fosforilar significa que você deixa ela com mais energia. Se ela fica com mais energia, o seu potencial contrátil acaba sendo maior. Como um outro fator que explicaria esse aumento do desempenho, é uma maior excitabilidade dos neurônios transmitindo o impulso nervoso do sistema nervoso central para o músculo, então isso fica mais rápido, consequentemente, a gente produz energia de forma mais melhorada, recrutando mais musculaturas, e por último, é uma diminuição do ângulo de penação do músculo, esse ângulo de penação significa o ângulo que a fibra muscular está em relação ao osso, consequentemente, se eu tenho uma disposição mais paralela das fibras em relação ao músculo, consequentemente, eu tenho uma maior capacidade de gerar força, a força está no mesmo sentido do osso e tem menos potencial de dissipação dessa força. E nesse trabalho nós investigamos exatamente o efeito do drop jump, aqui como vocês podem ver nesse vídeo, na queda com salto, no desempenho de alta intensidade no ciclismo. Foi conduzido três estudos independentes dentro desse mesmo trabalho, no primeiro a gente verificou a atividade neuromuscular, se aumentava a função neuromuscular da musculatura, no segundo a parte metabólica de metabolismo, geração de energia e assim por diante, e o terceiro, efetivamente, a confirmação que o drop jump resulta no efeito de potencialização. E aí os principais achados do nosso trabalho, a gente tem aqui o tempo de esforço, a gente percebe que com o salto, o tempo que essa pessoa se mantém em exercício até ela entrar em exaustão, melhora em torno de 7% a 9%, quase 10%, e aqui em dois estudos independentes, realizados de forma independente, os dois mostraram esses mesmos resultados, e aqui os dados individuais mostrando que praticamente todo mundo que realizou o drop jump conseguiu melhorar o seu desempenho. Além disso, como um achado também importante, foi o drop jump conseguiu, de fato, aumentar a atividade do sistema glicolítico, o sistema glicolítico é um metabolismo anaeróbico, que utiliza a glicose como fonte de energia, então um fator que explicaria isso, que o drop jump induziria um aumento da liberação de adrenalina, e a adrenalina ofertaria mais glicose para esse metabolismo ativar. E aqui efetivamente a gente vê que o 7% de melhora na atividade glicolítica, ela é bastante similar com o 7% a 9% na melhora do desempenho, explicando em parte que a melhora do desempenho também vem por aumento da parte metabólica. Como aplicações práticas desse trabalho, então a realização de drop jumps, 2 a 3 drop jumps, 2 minutos antes do exercício principal, ele evoca efetivamente, induz uma PAP, e consequentemente melhora o desempenho esportivo, melhora a capacidade anaeróbica, e melhora a atividade do sistema glicolítico. Consequentemente, sendo uma interessante estratégia para ser utilizado como aquecimento, se incorporado ao aquecimento, na melhoria do desempenho, não só para o ciclismo, mas para várias outras modalidades esportivas. Essa foi a apresentação do nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. acessem o link, se possível tiver interesse, leiam o artigo na íntegra, que eu acho que vai melhorar bastante o conhecimento de vocês sobre essa temática. Tenha uma ótima semana, muito obrigado, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho